Prepare-se, cinco, quatro, três, dois, um, os bebês. Tinta-se, cinco, quatro, três, dois, um, os bebês. Alô, bebês! Avisa que os bebês chegam, amiguinho! Chama papá! Isso é música nova dos bebês, hein? Pra tocar no seu paredão daquele jeitão, papai. Os bebês ao vivo. Vendi meu carro velho e comprei uma Hilon. Agora onde eu chego as novinha é um good. Eu chego no piseiro, o motor acelerando. Ô, vrum, 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 elas vêm que vem causar. No paredão de carro, ela chega se jogando. Novinha, barra, deve, vem sensualizando. Com o dedinho na boca, ela chega se jogando. Farol já tá ligado, é os bebês que tá tocando. Maria Gasolina, vem pro meu 4x4. Hoje eu vou te dar um trato, eu vou te dar um trato. E daquele jeitinho devagar e acelerando. E nosso movimento, nosso corpo balançando. Maria Gasolina, vem no meu 4x4. Hoje eu vou te dar um trato, eu vou te dar um trato. E daquele jeitinho devagar e acelerando. Mostra o movimento, é os bebês que tá mandando. Uou, é papo, papo de emoção. Na minha Hilux, chamando atenção. Uou, é papo, papo de emoção. Na minha 4x4, você não me escapa não, bebê. Joga pra cima! Na minha 4x4, você não escapa, hein, bebê. Avisa aí que os bebês chegou daquele jeitão, vai. Sucesso nosso! Vendi! Vendi meu carro velho, comprei uma Hilux. Agora onde eu chego, as novinha é um grude. Eu chego no piseiro, o motor acelerando. Outro um grum, grum, elas vêm que vem causar. No paredão do carro, ela chega se jogando. Novinha, barra 10, vem pra nave, vem. Com um beijo na boca, ela vem sensualizando. Farol já tá ligado, é os bebês que tá tocando. Maria Gasolina, vem pro meu 4x4. Hoje eu vou te dar um trato, eu vou te dar um trato. E naquele jeitinho devagar e acelerando. Vem, mostra o movimento, nosso corpo balançando. Maria Gasolina, vem no meu 4x4. Hoje eu vou te dar um trato, eu vou te dar um trato. Foi daquele jeitinho devagar e acelerando. Mostra o movimento, é os bebês. Uou, é bapu, bapu de emoção. Na minha Hilux, chamando atenção. Uou, é bapu, bapu de emoção. Na minha 4x4, você não escapa, não. Na nossa 4x4, que não escapa, hein, bebê. Você não escapa. Ai, menino. Sucesso nosso. Dos bebês. Oi. Paixão. Essa é pra você tomar aquela dose. Ouvir dos bebês. Vai na sua casa, hein, bebê. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei, resisti, algo tão forte assim, que tomou vontade em mim. O amor me levou onde nunca pensei, que eu pudesse chegar. Por caminhos, por caminhos estranhos, eu amei até te encontrar. Meu primeiro amor, 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 e você me mostrou. Que a felicidade sabe quando dois corações vivem uma grande paixão. Eu te amo. Oh, misera. Desse jeito eu não consigo, hein. É paixão subindo até demais, bebê. Com os bebês no seu parelhão. Oh, bebê. Ao vivo pra você se apaixonar, bebês. Eu adoro. Eu me amarro, menino. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei, existe, algo tão forte assim, que tomou vontade em mim. O amor me levou onde nunca pensei, que eu pudesse chegar. Por caminhos estranhos, eu amei até te encontrar. Você que sabe, vem cantar com nós assim, ó. Meu primeiro amor, 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 você me mostrou. Adoro. Que a felicidade sabe quando dois corações vivem uma grande paixão. Eu te amo. Quero ver assim, ó. Meu primeiro amor, 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 e você me mostrou. Mostrou assim, viu? Que a felicidade sabe quando dois corações adoram viver. E vem uma grande paixão. Eu te amo. Oh, paixão. Seus bebês, hein? Tá tocado seu paredão. Daquele jeitão. Melhor piseiro de Manaus. Chama que as bebês. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo. Pra me olhar, sorrindo para mim. E logo me abraçou, dizendo amor. Voltei pra te fazer feliz e sou aqui. Nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar, foram tristes os dias que eu vivi sozinho. Longe de você, eu até tentei fingir. Engana o coração, mas não resisti. Voltei, estou aqui. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Oh, bebê. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar, bebê. Esse é o piseiro do norte do Brasil. Oh, paixão. Chama que os bebês tão na área. Repete, vai. Muito bem. Como sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo. A me olhar, sorrindo para mim. E logo me abraçou, dizendo amor. Voltei pra te fazer feliz e sou aqui. Eu nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar, foram tristes os dias que eu vivi sozinho. Longe de você, eu até tentei fingir. Longe de enganar o coração, mas não resisti com quem eu sou aqui. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Faz o coração. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Pra te amar. O ZD está aqui. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Oh, bebê. Avisa aí, vai. O ZD tá chegando daquele jeito. Oh, papai. Rapizeiro do norte do Brasil, papai. Segura. Essa aqui é pra ti, viu? Xô. Todo mundo falou, e o nosso amor, era Brasil demais. E não era capaz, e não era capaz, mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem. Eu me dediquei, e por nós dois lutei. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou, daqui pra sempre é só eu e tu, falando a boca do mundo. E olha onde a gente chegou, eu te amo até o fim dos tempos, eu te amo até o fim dos tempos. Todo mundo falou, e o nosso amor, era Brasil demais. Todo mundo falou, e o nosso amor, era Brasil demais. E o nosso amor, que o nosso amor, é brilha. E o nosso amor, era Brasil demais. que sou, daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo, eu te amo até o fim do tempo, até o fim do tempo, os bebês sempre vai te amar, hein papai, seus bebês, ei menino, antes de você já vivi uma vida sem você, ô paixão, ô miseria. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, ela indo até o chão e a galera animada, já avisei de longe ela balançando o bundão, eu saio pra lá novinha, deixando de provocação. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, ela indo até o chão e a galera animada, já avisei de longe ela balançando o bundão, saio pra lá novinha, deixando de provocação. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, ela indo até o chão e a galera animada, já avisei Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, ela indo até o chão e a galera animada, Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, ela indo até o chão e a galera animada, já avisei Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, ela indo até o chão e a galera animada, já avisei Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, ela indo até o chão e a galera animada, já avisei Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, ela indo até o chão e a galera animada, já avisei Ao vivo, menino! Toma ali, bebê! Sucesso! Brasil, ai, menino! É o piseiro mais top do norte do Brasil! Então, menino piseiro, viu, bebê? Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, tô na chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, tô na chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rabada essa safada Tem um piseiro mais top do norte do Brasil! São, por causa do marco, tem no piso Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, vou dar a chapada de caixão E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, vou dar a chapada de caixão E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu vou chegar pertinho dela e vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada essa safada, bebê Pensa numa safada, aí é gostoso, bebê Pensa nessa noite, volta hoje com sua garota Eu vou deixar nessa noite, volta hoje com sua garota Eu vou olhar pra rapada, eu vou olhar pra rapada Chupiceira de Manaus, bebês Chama, chama, chama Pra cima, oi, oi, oi Eu vou mandar um refrão, não precisa de citrato Vou mandar um refrão, não precisa de citrato Vou crua o don de uísque no modo pitivo brabo Vou crua o don de uísque no modo pitivo brabo Vou pros cabelo dela Vai pitivo raiva 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 Passa junto com você e nessa casa, bebê É o bebê ao vivo, pai Oh, misera Oh, misera Eu chorei Quando tocou aquela música Eu chorei Quando tocou aquela música, lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada, minha morena, eu chorei Na vaquejada, eu chorei Quando tocou aquela música, lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada, minha morena, eu chorei Você toda manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de idência foi o terceiro Já tá tudo rondando, eu tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Pessoal sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com pintinela Com barqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música, lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada, minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música, lembrei Chorei, 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 chorei Na vaquejada, minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei por essa morena Eu, menina Mas depois que eu tomei uma dose Já passou Já pasando Eu, menina